É só começar um suco, começa a dormir também Alguém tem que ficar olhando aquele circo que ele tem Às vezes ele despeita só na hora do amém Tem que aprender por estudo, vamos prender por gilão Mas na grega não consegue, não tá na grega Até que eu canto a viola que tá errando Vamos lá, mais um mensagem de louvor a Deus Agora fica melhor, tem que sair o viola junto Quanto maior, melhor Oi, fica em pé perto do pastor aí Fica em pé perto do pastor Aí fica bem no meio da cortina Fica em pé perto do pastor 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 É para o meu desembargo carizão andar Você devia dar um desinsobador Para alguém que morreu em seu lugar Não existiu e nem existirá jamais Outro que venha para a sua alma salvar Talvez a morte está mostrando a sua vida Venha de festa, Jesus Cristo vai sentar A sua alma escura é cheia de cicatos Só o sangue de Jesus pode se parar O anjo de Deus está na nossa frente Para fazer a obra de Deus Porque sou simplesmente servo para servir a Deus Mas vaso para estar cheio da graça de Deus Aleluia A sua alma escura é cheia de cicatriz A sua alma escura é cheia de cicatriz E ator commencer à fronteira Anunciando e esrangeira Tantei na terra esrarcheira Ninguém me pode perder Nunca encontrei uma barreira Enquanto de Deus vai nas frente Se derrubando a montanha e a pinta corfeira. Muito de mais acontece, como eu tenho passado. Em nome de Jesus Cristo, ou de Jesus tem sido jurado. São os finais que acompanham, aqueles que são enviados. Em busca das armas perdidas, com a grande batalha que eu fui convocado. Em busca das armas perdidas, com a viola na mão. Ao som do meu instrumento, canto essa linda canção. Para louvar a Jesus, autor da grande salvação. Canto de noite, de dia, pois tem a alegria no meu coração. Canto de noite, de dia, pois tem a alegria no meu coração. Canto de noite, de dia, pois tem a alegria no meu coração. Canto de noite, de dia, pois tem a alegria no meu coração. Mas pode ficar mais limita, de dia, pois tem a alegria no meu coração. Estava em São Paulo, né, pra fazer esse trabalho. Então, está um choque agora, vamos ver. Missão divina, que maior, né? Vamos ver, chega... Chega mais perto, com a música cabeça para lá. Isso. Chega mais perto. Chega mais perto. Chega mais perto. É por Jesus que eu estou aqui. Uma mensagem que tenho nessa hora Me sinto em ele, continuo em orar Porque orando Jesus da vitória Jesus subiu para preparar lugar A sua força em alto não demora Vai me buscar seu povo mesmo pra mim Para gostar de uma estrela glória Amém, aleluia Aproveitar que eu não vou estar filmando Vou cantar mais um rindo então Mais uma noite de proteção Oi, muda de posição de mão aqui Solta as mãos, solta as mãos de trás É Isso Então vamos lá, mais uma noite de proteção Tudo improvisado, não tem nada ensaiado Estamos aqui dentro da minha casa, né? Vamos com os irmãos E estamos nesse trabalho só pra levar uma recoração, né irmão? Moacir Moacir, que maravilha Mais uma noite de proteção, vamos lá então Vamos lá, mais uma noite de proteção Eu pedi ao meu Jesus Mandar-me o leito de proteção Caliza-me do inimigo O meu trabalho, o meu canto O meu Jesus Já não caminho mais sem direção O caminho mais sem direção O caminho mais sem direção O caminho mais sem direção E a gente não, porque tanto visto que ele está com o pé que se afeta, sem tempo no par de uma salvação. Quando alguém vinha a me dar sobre o evangelho, uma explicação, eu ficava devendo dar, se me despedia, dar uma atenção. Amém, Jesus, já não caminho mais sem direção, vou caminhar sozinho, porque minha vida está em sua mão. Eu sou feliz depois que ele tomei minha decisão, entregar-me para sempre, tenha aceitado o meu coração. Na luta eu tenho vitória, sempre em tempo, em suas mãos, cantando é logo que é o nome, porque eu te ando com o meu coração. Oh, meu Jesus, já não caminho mais sem direção, vou caminhar sozinho, porque minha vida está em sua mão. Amém. 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 Amém.